Olha o que tem nas mãos do Coringa Esses biscoitos serão vocês Mas pra isso, terá que passar pelo desafio Mas esse desafio é muito perigoso Porque o chão é lava Lava Ativa Vai passar Fala pessoal Sejam bem vindos a mais um vídeo Aqui do canal da Família Rocha Eu sou a Rafaela E se você tá aqui gente Já vai deixando muito like E eu sou o Lucas Cadê o Lucas? Eu não tô vendo o Lucas Lucas Vocês escutaram? E eu sou o Lucas Eu escutei isso, mas eu não tô vendo o Lucas aqui não Não tem nenhum Lucas aqui gente Nenhum, nenhum mesmo Garoto Quem é você? Lucas Gente, vocês viram que meu rosto tá um pouquinho vermelho né É porque eu fiz um negócio aqui no rosto Um tratamento e aí Queimou um pouquinho, mas tá tudo normal Tá ardendo um pouquinho Mas tá tudo certo E tá muito calor aqui Enfim gente O Coringa Mandou mensagem pra gente Dizendo que tá vindo aqui Tem uma surpresa muito gostosa Eu acredito que seja algo de comer Ele falou filho Que pra gente ganhar essa surpresa Tem que fazer parkour Não, não é parkour Ele falou que a gente precisa passar por um lugar Aí eu falei Que lugar, Coringa? Ele falou assim Espere e verás Eu falei Tá bom então né E a gente tá aqui ó Só esperando o Coringa chegar Tá um calor danado E nada dele chegar A gente tá esperando né E aí filho Eu tô ficando com fome Sabia Ele falou que é coisa gostosa Então eu não tô nem comendo nada Será que ele não vem? Eu escutei Eu acho que é ele Abriu Olha o que tem nas mãos do Coringa pessoal Coringa Olá família Rocha Tudo bem com você? Mais ou menos Por que Coringa? Opa que delícia Que isso Coringa Você tem Olha só Calma aí Vem cá um pouquinho Tem tanto biscoito aqui Por que você não pode dividir? Olha gente Olha quanta coisa gostosa tem aqui Olha Nossa Essa é a surpresa que você trouxe Pra gente comer vendo filme Esses biscoitos serão vocês Serão nossos Yes Obrigada Coringa Eu sabia que você Era bonzinho no fundo No fundo Você tinha um coração Mas para isso Mas para isso Você quer passar pelo desafio Desafio Ah mas a gente consegue passar Por todos os desafios Desafio Desafio Acho que tá assim na nossa cara Desafio é nosso Já ganhamos Mas esse desafio é muito perigoso Perigoso? Porque o chão É lava Ah o chão é lava Lucas O chão é lava Como assim Coringa? Vocês não vão conseguir Malha rocha A propósito Por que que seu rosto está assim? Porque eu já até expliquei pro pessoal Eu fiz um procedimento estético Ele tá vermelhinho Enfim Eu tô linda desse jeito Assim mesmo O seu rosto Está horrível Que isso Coringa? Sim Olha só Eu vou colocar esses biscoitos Aqui no chão E vocês vão ter que passar pela lava Para poder pegar o biscoito Mas aqui não tem lava nenhuma Coringa Ô filho Eu acho que esse Coringa Tá trolando a gente Filho Você não acha? Eu acho Vocês não vão conseguir Passar por esse desafio Se vocês conseguirem Os biscoitos vão ser de vocês Sério Coringa? Sim Então tá bom Então Desafio aceito Desafio Aceito Agora eu vou ativar a lava Ele vai ativar a lava filho Lava Ativar Lucas Tem muita coisa gostosa aqui Filho Mas quando que nós vamos sair daqui? O Coringa ele pula-pulava no chão Filho Peraí que eu vou tentar Não Eu posso ir? Não Eu vou pular filho Eu vou pular Eu não tenho medo Filho Eu tenho medo Eu tenho medo Já sei Já sei Olha Vamos pegar aquele ali Aqui pro cantinho Vai filho Tenta pegar Tenta pegar Vai Vai Cuidado Cuidado Puxa Puxa Muito bem Traz pra cá Traz pra cá Traz pra cá Vamos comer Será que essa lava Ela queima mesmo? Vamos ver O filho Queima muito Mas filho Eu quero comer aquele beijão de chocolate Que tá lá na ponta Será que eu consigo assim filho? Olha Eu não consigo ir filho Eu não consigo Me puxa Me puxa Filho Me puxa Filho Ai Ai Gente Tá muito quente filho Eu tenho que ser O que é? Eu tenho que ser Não acredito Que boa ideia Vamos usar as almofadas filho Mas olha só Tem que tomar muito cuidado Tem que tomar muito cuidado Porque é muito quente Olha Vamos pelo cantinho Vou botar aqui hein Muito bem filho Isso Perdeu Meu outro Perdeu Meu filho Fica parado aí filho Filho Fica parado Fica parado Fica parado Eu preciso salvar meu filho gente Você vai pegar pra mamãe? Vai então filho Isso Muito bem filho Pega o meu chute de chocolate Pode Traz pra mim Traz Traz Isso Pois é Calma 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 Vem 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 filho Vem filho Vem filho Filho Se queimou filho Tá queimado Tá queimadinho Tá queimado Filho Mas eu não quero esse aqui não Eu também Filho A mamãe é muito corajosa Eu também sou Eu vou agora Pera aí que eu vou Me preparar Eu vou pular sabe aonde? Diretamente Naquela almofada Você acredita que eu vou fazer isso? Sabe eu consigo? Sabe eu consigo? Naquela lá hein Naquela hein Me ajuda Vamos lá Sai que eu não dá Não peraí Tô com medo Vamos lá filho Eu vou conseguir hein É um É dois É três E Consegui Consegui Eu sou a melhor De todas Eu quero Eu quero esse aqui Mamãe tá indo filho Eu também quero esse Você quer esse? Mamãe tá indo Pera aí Vou pular aqui direto Uau Já é muito quente Sai que eu vou pular filho Me falta pegar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vai agora você lá Aquele Coringa Me paga Cuidado hein Cuidado Vai lá Isso Tá muito fácil Pega logo dois Wafing Pega dois Wafing Isso Isso Pega tudo O Coringa não pode ficar com nada Vou pegar tudo Tá bom Tá bom Pes Não você vai cair Isso Vai com cuidado Com cuidado Vem Pega Vem filho O Coringa tá ali Ele tá vendo a gente Ele tá voltando Vem eu vou te puxar Vem eu vou te puxar É de uma ideia Ah você é esperto né E agora Eu quase me queimei ali Eu também Então eu vou nessa vez hein Tá E depois sou eu de novo Isso aqui não é um foguinho de nada Eu vou passar Esse Coringa vai ficar sem Nada pra comer Vamos lá hein Vou pular Maria Let's go Obrigada Eu não vou pular ali não Ai eu vou ser uma na lava Ai queimei meu pé Ai 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 Queimei meu pé Lucas Caraca Queimei meu pé Deixa eu pegar também Você quer pegar um Então lá vou eu hein Agora é minha vez Agora é sua vez Lucas Vai lá vai 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 filho Vai lá vai vai filho Vai Vai lá vai filho Ele você queimou sua mão filho Deixa eu pegar sua mão Vai lá filho cuidado Vai 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 Isso volta 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 Queimou a mão Queimou a mão Deixa eu ver queimou o pé Leca que chulé garoto Eu acho que nós conseguimos pegar todos os biscoitos do Coringa Quando ele voltar ele não vai acreditar que nós conseguimos vencer a lava Pessoal nós conseguimos vencer a lava que o Coringa deixou aqui E nós pegamos todos esses biscoitos Eu acho que ele está voltando Esconde os biscoitos Esconde 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 todo Esconde Come 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 esconde Come esconde Ele voltou Ele voltou Família Rocha Vejo que vocês conseguiram completar o desafio E pegaram todos os biscoitos para vocês Vocês estão Parabéns Sendo assim Eu vou desativar a lava Lava Desativar Pois bem Agora Eu vou embora Gente O Coringa voltou E ele desativou a lava Olha só gente O nosso chão voltou a ser normal E olha a recompensa Nós ficamos com todas essas gostosuras Gente Mas olha só A gente vai comer um biscoito por dia Porque tem muito doce aqui Então vamos Bom pessoal Nós vamos ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado muito desse vídeo Se vocês gostaram Deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Até Vamos comer Vamos Tchau 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho